E definitivamente o Vegeta é o melhor personagem de Dragon Ball Ponto Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre o episódio 83 de Dragon Ball Super Que impacta, que seria depois da parada do torneio de exibição Novas informações também foram reveladas nesse episódio Com relação ao torneio como um todo Que eu achava que era de um jeito Que era tipo, você coloca 10, aí depois conta 10 Mas não é não É tipo, todo mundo contra Pelo menos, ou é um erro de tradução Porque parece que o Goku disse que Mano, vamos botar 80 negros de uma vez só Nesse negócio aqui E é cada um por si, entendeu O que é um caos inacreditável Tipo, é ridículo, completamente maluco É uma forma muito interessante de você eliminar logo uma porrada de personagens de uma vez só Fazendo com que somente alguns personagens chaves realmente só Eles se destaquem Então, é algo interessante aí Agora, a coisa realmente que ficou destaque nesse episódio foi o Vegeta E o nascimento da sua filha, a Bula E cara, é algo interessante porque pra mim O Vegeta é o melhor personagem de Dragon Ball Pela sua evolução, como ele é agora Não porque ele se tornou realmente uma coisa que o Goku nunca foi de verdade Que seria um pai, entendeu Ele realmente se importa do jeito dele, mas ele se importa O Goku, ele não dá a mim Você pode argumentar aí com a Pan Mas Gohan Goten, entendeu É tipo, vocês são meninos Te viram E na questão do Vegeta O negócio da Bula agora Faz com que o personagem dele ganhe algo a mais Sabe, algo a mais pra proteger Alguma motivação a mais pra seguir em frente E continuar lutando e ficando forte Talvez até o Vegeta Transforme essa coisa de ser príncipe De ser da realeza E transfira diretamente pra Bula Bula por ser uma garota E o Vegeta batendo essa tecla de princesa Ela realmente se torne muito mais parecida com o Vegeta Sabe, de ser aquela Bichão do meu irmão Eu sou foda Ninguém pode comigo Meu pai é o grande Vegeta Esse tipo de coisa O episódio como um todo foi basicamente Fila, também os próximos episódios vão ser Fila, entre astros Que vai ser só o recrutamento Para os lutadores do torneio do poder e tudo mais O Kaioshin, ele foi procurar Nos outros mundos Mas duvido muito que vai encontrar alguma coisa Talvez tenha até um episódio Fila, onde ele pega alguns lutadores De outros mundos E façam com que eles lutem Contra os lutadores Z E meio que faz um mini torneio aí Pra saber quem vai e quem não vai Seria algo interessante aí Pra você encher um pouquinho de linguiça E também nos mostrar Talvez personagens futuros interessantes Eles bem que poderiam reviver Certas pessoas Eu não sei, cara Eu não sei qual o problema De você reviver Algumas pessoas Pra lutarem nesse torneio do poder E tal Tipo, poderia reviver o Freeza E o episódio basicamente Foi isso aí, cara Foi interessante, entendeu Apesar de ser Fila Também espera a mesma coisa Nos próximos episódios Vai ser só um negócio de ir atrás De novos lutadores Pra poder encaixar no grupo e tal Também outra coisa interessante Que veio aqui Foi a dinâmica que o Goku usa Pra, tipo, esse torneio Não vai ser só poder Entendeu Não é só pessoas fortes Você precisa de pessoas inteligentes Experientes Pra que o torneio possa ser fluido Como assim? Tipo, você precisa de pessoas Que tenha um senso de estratégia Porque você precisa Derrubar a pessoa do ringue Não é só lutar feito um retardado mental Entendeu Por isso que eles cortaram O Goten e o Trunks Então eu achei uma justificativa Bastante interessante Que cabe bastante No negócio aí Da proposta do torneio do poder E bem, pessoal É isso aí Não se esqueça de entrar Nesses dois vídeos aqui Também comenta aqui embaixo O que você achou desse episódio Se foi bom Se foi ruim Não sei o que, né Também o que você acha Das próximas coisas Talvez tenhamos em um futuro De Dragon Ball Bula e Pan lutando Em torneio Sendo o próximo Goku e o Vegeta É o jeito que as coisas Estão indo Sério Eu tô sentindo Que as coisas estão indo Pra esse tipo de coisa Que quem vai pegar A tocha do Goku E do Vegeta Vão ser A Bula e a Pan Vão ser